E aí? Olha a cachorrada que tá aqui em casa, olha aqui. 11 filhotes. Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para receber novos vídeos. Se liga aí no vídeo. E aí? Olha a cachorrada que tá aqui em casa, olha aqui. 11 filhotes. Eu não sei qual que é a raça desse cachorro. É pinte? Essa moeda. Você sabe, a de marca? Sim, essa moeda. Ah, desculpa. Eu comprei uma vaca pra dar a leite pra ele, porque a cachorra não lembro não. Bateu pra cá. 3 sêmeas e 5 águas. Você vai levar algum, Gésio? 3 sêmeas e 5 águas. Você vai levar algum, Gésio? 3 tí toque.